Música 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 Não sei DVD hoje não? Filmar no DVD Isso é abertura né? Música Música Vamos lá Música Oh, Sheila... Pele... Com licença. Lucio, fazendo isso em um octave, apenas em paralel octaves. Vamos lá para o segundo. Vai. Não. O que aconteceu? Zumbi, zumbi... Zumbi era lampião... Lampião era zumbi... Zumbi era lampião... Zumbi era lampião... Lampião era zumbi... Zumbi era lampião... Se tiver essa última vez meio um susto, vamos refazê-la? Vamos ver uma e já entra, falou? Aplausos Muito obrigado, São Paulo! Valeu! Vocês estão procurando o que não podem encontrar... Eu sou um artista... Um artista de circo... E agora... Um artista... Da fome... Que vai trabalhar! Próximo à esquerda e já o estacionamento... Próximo à esquerda e já o estacionamento... Se você levar sua alma para passear, ela fica com fome de tudo? Falar uma coisa... Se você levar sua alma para passear, ela fica com fome de tudo... Música Monteiro, e vocês? Aqui é festa, meu! Música Parabas! Chegamos aí, mano! Música da área. Passagem de som da Nação Zumbi. O CD é o sétimo CD Fome de Tudo. Esse disco foi feito em seis meses, assim, começamos a compor ele em Recife. Fome de Tudo. Na verdade, o título sugere mais uma condição da banda, assim, mas ele pode ser refletido, pode ser redirecionado para outras coisas. Tá com fome de que homem? O mundo tá com fome de tudo. De informação. Fome de justiça. De respeito. Fome de trabalho. Fome de maracatu! Eu tô com fome de entrada. Tem um link ainda com a fome denunciada por José de Castro, lá atrás, há mais de 50 anos, quando ele escreveu o Geografia da Fome. Lá em Recife, é um milhão e meio de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, e a fome tá bem ali. E eu sempre andando pelos becos, vendo isso de perto. Ninguém quer comer agora pro gosto, chega depois daqui na comida pra ver. A fome tem uma saúde de ferro. A fome tem uma saúde de ferro. Obrigado, São Paulo. Obrigado pela presença de todos aí. Até breve. Valeu. Bonitíssima boa noite. É isso aí. O caralho, Jorge. Parabéns. O caralho, Jorge. Parabéns. O negócio é sangue agora. Rapaz, eu não sei você, mas eu toquei pra caralho e não me garanti as minhas cartões. Eu sou bom. Rapaz, isso é bom. Estamos indo no Mercado de São José. Vamos a Caminho. Essa belíssima cidade é Recife. A rua do imperador, todo negócio se faz. Os vigários tão demais, não deixe um lhe agarrar. Praça 17 de noite é pecado se fica parado naquele lugar. Marquês de Olinda, vigário tenório, tem tanto escritório que nem pode andar. Pra quem gosta de folia, vamos pra rua da ilha que é a rua do foie. Vocês estão no Mercado de São José. Vamos agora em busca do Elu. É um instrumento peculiar, os candombléis de Recife. Só tem os candombléis de Recife, é usado em dois candombléis de Recife. Todo artesanal, pé, cruz, todo da madeira. Pelo de garrote, pé de... É o quê? É cabra, é? É cabra, é. . Música A Rua da Aurora, além de ser um lugar bonito da cidade, tem esse nome, né, de frente para o rio, aqui para o mar. Ali formaram, a gente se encontrava e bebia e passava a noite, fazia festas, né, nesses apartamentos. Você vê os mangues que cortam Recife. Essa clássica visão de Recife, das pontes e rios e tal. O mangue que alimenta os pobres. E os pontes e overdrags impressionantes de escultura de lama. E os pontes e overdrags impressionantes de escultura de lama. Recife, 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 recife. E os pontes e overdrags impressionantes de escultura de lama. Adeus! Recife, recife, recife. Música Alô, alô, nação Zumbi. Chegando em mais um lugar, interior de Pernambuco, Goiana. Praça da Alvorada, se não me engano. No polo cultural. Trazendo o Fome de Tudo pra cá também. Já tocamos muito nesse esquema, cara. Lembra muito a corda-povo. Música Uma coisa especial que aconteceu, eu lembro, no Carnaval, que a gente ter tocado num trio elétrico. São três horas de caminhada. Não tem cabarinho dentro do lugar, não se preocupe, não. Outro da gente aqui. Música E passando pelas janelas, pelos quintais das pessoas. É uma coisa que vai ficar na memória. Música Quarto dia de Carnaval. Segurando a onda, aliviando, na milita. Desse manter em pé, senão é uma bronca. Tá cansado, Jorge? Mais ou menos. Dá pra segurar a onda. Vamos ver na quarta-feira de cinza. Música Aqui é o antigo matadouro de gado. E lembro quando criança, meu tio, que era o pai dele, levava carne pra gente comer. Hoje nasce a cultura aqui. E vamos lá em cima mostrar peixinho. Música E quem não vai torcer no coração bateu, dá-lhe viver, dá-lhe viver, dá-lhe viver. Tudo começou aqui pra nós, que fazemos a cozinha percussiva da Nação Zumbi. Tudo que eu sei, hoje eu aprendi aqui no bairro de peixinhos e não troco esse lugar por nenhuma zona sul. Aqui é a vila, né? Vila da Coab, onde a gente se criou aí, peixinhos. Eu tô pisando em terra de rio, eu tô pisando. Eu tô pisando em terra de rio, eu tô pisando. A população de peixinhos vivia da matança do gado. Na década de 70, o matadouro fechou, o desemprego aumentou. Mas uma das coisas que continuou foi a cultura do povo, que era a cultura do Cosme Damião. Cosme Damião, Crispim, Crispiniano e Alabaque. A cultura do terreiro, da macumba. A cultura do terreiro, da macumba. E foi daí que nasceu o batuque da percussão do Nação Zumbi. Peixinhos, pra mim, é uma grande metrópole de consciência, de ciência, de atitude. Foi criado aí, nesse livro. Matadouro, hoje é isso aqui, nascedor, não é, irmão? É. E nem só de ouro, é preciso pra viver, ladeira descendo e ainda dizer... E quem não vai torcer pro coração bater, lade me ver, lade me ver, lade me ver, lade me ver, lade me ver. Eu vou sair, vou tocar de toca hoje. Eu vou na casa da minha mãe, comer uma galinha de cabidela ou guisada. Amigo, meu irmão, tá em cala, aqui é cala da minha mãe. Tu é caçula, é? Eu sou caçula. Quatro anos e quatro lejos. Quando que a senhora percebeu que o rapaz ia ser batuqueiro? Como é que foi? Desde pequena. Desde pequena? É, numa caixa de papelão, umas latas que ele tinha. E mãe sempre reclamava com ele, que era batendo nas paredes, nos armários. Na minha eu vim comer, pegar papo, papo. E eu lavando roupa pra ajudar. Minha vida é lavar roupa. Mãe, a senhora não vai comer, desce o meu toque. E aprende a tocar maconha. Todo um abraço de bom coração. É mesmo que uma bênção, a bênção é mais. Com alegria em casa, sem estresse. Mais tarde a gente vai pegar. Já tá o calor, imagina com o calor todo mundo junto, hein? Recife, Pernambuco, Brasil e Saga, São Zumbi pro DVD. É nóis. Primeiro registro feito em Recife, na São Zumbi, em casa. Nossa casa, registrando, chegou no DVD. A turma já tava cobrando. Hoje a gente afiou essa música, Cordão de Ouro. E passamos também Arnaldo. De repente você faz a primeira. A gente entra junto aqui. Faz o refrão junto. Eu faço a segunda e de novo, a partir daqui, junto. Show, 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 show. Show, 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 Manga Boy. Tem tanta luz que o meu medo é apagar Recife todo. Amanhã tem mais, pô. Amanhã tem outro ensaio no palco, passar as câmeras, passar com a galera, passar os microfones. Você liga aí, montagem de pauta, ensaio geral da gravação do DVD da Nação, aqui em Recife, Marco Zero. Teste, alô, gente. A gente também, a gente já tá aqui, porque eu quero ficar logo na frente. E a montagem do equipamento com segurança. É um negócio de 20 minutos. E a montagem do equipamento com segurança. Nós temos aqui o cantor principal, Nação Zumbi, e a Ebert Viana, Paralama. Ele fica aí onde você tá, né? Um pouquinho mais pra casa. E, 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 e. Ebert Viana. Tô encaixando os Paralamas aqui dentro do palco do Nação Zumbi. Não, ele tem tocado só com uma guitarra. Uma guitarra é essa? Essa é uma Shunt Etikis, uma Gibson. Nação Zumbi, desde o primeiro álbum. Começou ali mesmo. A admiração é recíproca. O início da parceria foi quando eu comprei a primeira vez o Céu Vaz. A ideia do DVD é ser um DVD de luz. Sem cenário, caixa preta. Câmeras, a gente tá com 12 câmeras, sendo que uma é num helicóptero. Olha o tamanho do negócio. Se ligou, gatinho. Se ligou, manico. A gente vai fazer uma participação com o DVD do Nação Zumbi, com o Maragatu Rural. E aí, e aí? Tudo pronto, meu pirraio, agora? Descansinho. Agora tudo valendo mesmo? Respiro. Vou começar o jogo. Será a hora de botar a beca nesse calor da porra. Final do campeonato. O que eu posso falar é que é uma onda aqui, imorável, para a música brasileira. Marco Zero, que é um palco mais especial de todos para a gente. Nada mais eu posso assistir. Dei, manê. Agora vai ter como. Gente, não é esse não, mano. A padrão vai ter um clínico aí, pôs. Nossa, gente. 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 aluminium Albert se esconde um pouquinho Gustavo Moris, Elmar com a 8 Gustavo da Lua O que é isso? O que é isso?